Desmatamento é o processo de desaparecimento de massas florestais, fundamentalmente causada pela atividade humana, principalmente devido a abates realizados pela indústria madeireira, tal como a obtenção de solo para cultivo agrícolas. Consequências, efeito estufa, aquecimento global, erosão, assoreamento, diminuição da biodiversidade. Desenvolvimento sustentável. O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Justiça social, prudência ecológica, eficiência econômica. Não dá para ignorar essa nossa responsabilidade. Vamos participar desse desenvolvimento sustentável. Para tal, forme-se. Forme-se cada vez melhor e seja responsável por sua formação. Caminhe com as próprias pernas e aprenda sempre. Falando nisso, vamos resolver um exercício alicerçado nos conhecimentos de hidráulica. A instalação de recalque a seguir, que transporta água a 20 graus Celsius, através da bomba Megablock 25200 da KSB com rotação de 3.500 RPM e com diâmetro de rotor igual a 176 milímetros, tem o seu ponto de trabalho definido no cruzamento da CCB com a CCI, ambas mostradas a seguir. A bomba foi escolhida para atender uma vazão desejada de 2.08 litros por segundo. São dados. Instalação com tubulação de aço 40 com único diâmetro nominal de 1,5 polegada, portanto, com diâmetro interno de 40,8 milímetros e área de seção livre 13,1 centímetro quadrado, isso retirado da norma ANSI em B3610 e com rugosidade equivalente igual a 4.6 vezes 10 a menos 5 metros. Comprimento antes da bomba, 4 metros. Comprimento de recalque, que é o comprimento depois da bomba, igual a 82 metros. Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A válvula 1 é uma válvula de pé com crivo, ou seja, uma válvula de poço da Bipel, que tem um comprimento equivalente igual a 17,07 metros. O 2 é o joelho fêmea de 90 graus da tupi, com comprimento equivalente igual a 1,41 metros. O 3 seria uma válvula de retenção vertical da Bipel, que tem um comprimento equivalente igual a 17,07 metros. É uma válvula vertical da Bipel, válvula de retenção. O 4 seria uma válvula globo reta sem guia aberta da Bipel, com comprimento equivalente igual a 13,72 metros. O 5, nós teríamos o joelho fêmea de 90 graus da tupi, também com comprimento equivalente igual a 1,41 metros. O 6, a saída de canalização da tupi, com comprimento equivalente igual a 1 metro. Conhecemos a equação da CCI. A carga manométrica necessária igual a carga estática, que é o termo que não depende da vazão, mais a carga cinética na seção de saída, porque nós temos em 6 uma carga cinética, mais o cálculo da perda de carga. Como é um único diâmetro, nós temos o f de 1,5 polegada, vezes, aqui nós teríamos o resultado da conta L mais somatório dos L equivalente DH, tudo isso vezes 1 sobre 2G, área ao quadrado, vezes a vazão ao quadrado. Lembrando que nessa equação, a vazão tem que ser considerada em metros cúbicos por segundo. O problema em si, calcule o aumento de comprimento equivalente da válvula globo reta sem guia, a qual é fechada parcialmente para propiciar uma redução de 50% na vazão. Então vejam, trata-se de uma situação onde nós vamos manter a curva da bomba e vamos deslocar a curva da instalação, a nossa CCI, para a esquerda. Esse deslocamento é feito fechando-se parcialmente a válvula controladora de vazão. Esse fechamento, na prática, hoje não é muito mais utilizado e nem tão pouco adequado. Seria a mesma coisa de andarmos com o nosso carro com o freio de mão puxado. Mas esse é o exercício. E para provar que não é adequado, nós vamos tentar mostrar o quanto que se aumenta o comprimento equivalente da válvula com ela parcialmente fechada. Vamos resolver o problema. Para isso, é importante só observar que nós estamos apresentando a solução com a CCI obtida para um F constante e é igual a 0,024. Ponto de trabalho é definido no cruzamento da CCI com a CCB. Então é por isso que igualamos as equações, exatamente. Nós temos a equação da CCI, temos a equação da CCB e vamos igualá-las no ponto de trabalho, que é o cruzamento da CCB com a CCI. Essa igualdade vai nos resultar em uma equação do segundo grau que será resolvida por máscara. Aí nós temos a determinação, o nosso menos B mais B ao quadrado menos 4AC. Aqui é a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Por que ficou mais? Porque o nosso C é negativo, sob 2A. Tiramos a vazão de trabalho igual a 8,2 m³ por hora. Não será o nosso objetivo nesse exercício, mas nessa situação ela não atende perfeitamente a nossa vazão de projeto, que era mais próxima de 8,3 m³ por hora. Isso quando trabalhamos com F constante igual a 0,024. Através da válvula globo, 4, vamos diminuir a vazão em 50%. O que equivale é que nós vamos ter uma nova vazão de trabalho igual a 0,5 vezes 8,2, ou seja, 4,1 m³ por hora. Essa redução da vazão é obtida fechando parcialmente a válvula 4. Esse fechamento altera o quê? Só altera a perna de carga na válvula 4. Isso leva a ter um aumento do seu comprimento equivalente. Os demais comprimentos equivalentes vão permanecer constantes. Como a curva da bomba HB em função da vazão não foi alterada, temos que o HB novo nesse ponto de trabalho, vamos trabalhar com ela, não foi alterado, menos 0,046 vezes 4,1 ao quadrado, menos 0,158 vezes 4,1 mais 60. E nós vamos achar um novo HB do ponto de trabalho, com a redução de 50% da vazão, igual a 58,6 m³, aproximadamente. Recorremos à equação da CCI e, através dela, determinamos o novo comprimento equivalente da válvula globo, reta sem guia. Como assim? É só lembrar que esse número foi obtido como L, mas somatório dos Ls equivalente de H vezes 1, 2g, área ao quadrado. Ora, o L permanece o mesmo, o diâmetro permanece o mesmo, 2g, área permanece a mesma, e a somatória entre Ls equivalente, com exceção do comprimento da válvula, que vai aumentar, o resto permanece constante. Então, nós poderemos escrever o 58,6, é o nosso novo HB de trabalho, 43 mais 29,730,45 a vazão, 4,1 dividido por 3.600, isso para trabalharmos em m³ por segundo, ao quadrado, mais o F, que nós consideramos, 0,024, o comprimento total da instalação, que era 86, mais a somatória dos Ls equivalente, com exceção da válvula globo, 37,97, o novo comprimento equivalente da globo, sobre o diâmetro hidráulico. Ora, como trata-se de um conduto de seção circular e forçada, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, então 0,0408, vezes a vazão novamente em m³ por segundo, por isso que eu peguei o 4,1 dividido por 3.600 ao quadrado, 2g, 2 vezes 9,8, e a área da seção livre, no sistema internacional, ou seja, em m² ao quadrado. Se eu observar aqui, a nossa única incógnita é o comprimento equivalente. Então, vamos resolver isso. Olha, para provar que o 37,97 é a soma de todos os Ls equivalentes, seria o L equivalente 1, o 2, o 3, o 5 e o 6, só excluir o 4. 17,07, que é o 1, 1,41, que é o 2, 17,07, que é o 3, 1,41, que é o 5 e 1, que é o 6. A partir daí, resolvendo, nós vamos conseguir determinar o nosso novo comprimento da válvula globo. Esse comprimento da válvula globo vai nos dar aproximadamente 562,05 metros. O que significa isso? Que a válvula globo, fechada parcialmente para reduzir a vazão pela metade, ela tem uma perda correspondente, é igual a uma tubulação de uma polegada e meia, com 562,05 metros. Que aumento, hein? Nós tivemos uma variação do comprimento equivalente na ordem de 548,33 metros, só por causa de fecharmos parcialmente essa válvula globo. Lembrem, é o mesmo que andar com o nosso carro com o freio de mão puxado. Vamos tentar evitar isso. Como é que nós podemos evitar isso? Trabalhando, por exemplo, com o nosso inversor de frequência. Ao trabalhar com o inversor de frequência, nós não mexemos na curva da instalação, a CCI permanece a mesma, e nós modificamos a curva da bomba. Dessa forma, não estamos mexendo nas perdas, a perda continua a mesma. E o escoamento vai se tornar muito mais suave. É a solução atual. Isso nós vamos abordar em novos encontros. Uma sugestão, vamos ver se eu entendi realmente. Gostaria que vocês refizessem esse problema, considerando agora o coeficiente de perda de carga de círmida F de 1,5, da fórmula de Churchill, que é o que vale dizer que ele muda com a vazão. E, nesse caso, vocês vão ter que trabalhar com o Excel. Refaça o exercício. Verifique o quanto que vai aumentar o comprimento equivalente da válvula nessa nova situação, com o F mudando com a vazão. Aqui nós temos, novamente, a equação da CCI. E aqui nós temos a tabela. Estou fornecendo vazão em metros cúbicos por hora, o F para cada vazão, e aqui o HB calculado, que vai dar origem à nossa CCI. Então, nós temos aqui a CCI, com o F calculado pela fórmula de Churchill, temos a nossa CCB e temos o rendimento. Um é outro exercício para praticar os conhecimentos e que será fundamental para que eu me convença, que eu entendi os conceitos abordados até o momento. Esse exercício é retirado da minha proposta de mangá, que está disponível gratuitamente na minha página www.escoladavida.org.br, que se vocês quiserem aqui, barra mecânica dos fluidos para engenhariaquímica.htm. Copie esse endereço, vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Exercício 20. Considerando a instalação de recalque, linha de sucção, mais linha de recalque, cujo esboço é dado pela figura 1, e que foi projetada para transportar água a 25 graus Celsius, com uma vazão desejada igual a 10 litros por segundo. Especifique a bomba adequada e o seu ponto de trabalho. 1, eu tenho uma válvula de poço da Mipel. 2, 6 e 8, eu tenho cotovelo fêmea de 90 graus, da Tupi. 3, eu tenho uma entrada de bomba. 4, uma saída de bomba. 5, uma válvula grupo, também considerada da Tupi. 7, uma válvula de retenção vertical da Mipel. 9, uma saída normal da entupulação, uma entrada normal do reservatório, também da Tupi. Importante observar que agora a minha pressão final não é atmosfera. O reservatório está pressurizado e eu tenho uma pressão de 0,2 megapascal. dados para que eu possa resolver esse problema. Já que para resolvê-lo, a primeira coisa que nós devemos fazer é dimensionar os tubos, porque não foi dado nenhum diâmetro antes da bomba e nenhum diâmetro depois. Essa seria a nossa segunda etapa de projeto. Temos os dados iniciais, como segunda etapa vamos dimensionar a tubulação. Para dimensionar, nós temos que saber qual a utilização da instalação a ser projetada. Vamos supor que essa daqui será utilizada para serviços gerais. Então nós temos a velocidade econômica variando de 0,9 a 2,5 metros por segundo e o tubo mais utilizado é o aço. Daí eu tenho dado a tabela baseada na norma ANSI B3616. Lembre, eu sempre dimensiono a tubulação depois da bomba, a tubulação de recalque e adoto para a tubulação antes um diâmetro imediatamente superior. Então faço esse dimensionamento para poder continuar o desenvolvimento do projeto para a escolha da bomba adequada. Outra coisa importante, aqui eu tenho os comprimentos equivalentes na BIPEL, aqui eu tenho a BITOLA, então aqui geralmente representa em milímetro e aqui em polegada. Essas informações também podem ser obtidas na minha página, escoladavida.ejo.br. Está aqui o endereço, se vocês quiserem, vocês terão acesso a mais informações. Vocês vão ampliar esse manual da BIPEL, que na verdade ele é uma apostila de um curso do SENAI. Aqui nós temos os comprimentos equivalentes dado no caso para Tupi. Então eu tenho aqui a válvula fêmea de 90 graus e aqui tem os diâmetros nominais. E aqui eu tenho comprimentos equivalentes para bucais e válvula. Aqui, olha, para sair da entubulação e tal, da normal. E a válvula globo, nós vamos trabalhar com a válvula globo aberta. Colha os dados aqui e mais informações desse manual da Tupi também pode ser obtida na minha página, www.escoladavida.ejo.br.hidraulica1.html. Pessoal, é importante que vocês adquiram a confiança e aprendam fazendo. Obrigado, Zahid.